Olá pessoal, tudo bem aí com vocês? Espero que sim, hein? Hoje a dica é como fazer um feijão saborioso, gostoso, tá? Vamos lá na cozinha comigo? Cuíça calabresa. Quando estiver quase dourando, aí eu vou colocar cenoura. Refogo mais um pouco e jogo feijão. Esse é o tantinho de cenoura que eu vou colocar e esse é meu feijão que já está de molho aqui. Eu não gosto de deixar, por exemplo, feijão de molho da noite por dia ou muitas horas não. Eu gosto de deixar de molho enquanto eu estou refogando para justamente cozinhar, tá certo? Pronto, agora já joguei o feijão com a água, vou fechar, colocar na pressão e esperar cozinhar. E agora é só esperar, já fechei, né? Vamos esperar então. Aqui meu feijão, estão vendo? Eu já tirei a tampa, né? Agora eu vou colocar sal, olha, sal é a gosto. Como aqui tem quase meio quilo, um pouquinho mais de meio quilo, eu coloquei aquele tanto lá de sal, tá? E eu gosto de colocar, gente, olha, três folhinhas de louro, tá vendo? Agora eu dou outra mexidinha e coloco na pressão rapidinho e já tiro. Pronto, agora terminei o meu feijão, olha só. Ficou lindo, delicioso, bom de sal, não ficou muito salgado. E vamos ter agora um bom proveito. Se inscrevam, compartilham, ajudem a crescer o canal. Eu preciso muito de vocês. Que Deus abençoe a todos.